Meu nome é Ana Carolina Pereira Matos, sou fisioterapeuta há 18 anos e há 13 anos eu atuo na área de ecoterapia no Instituto Andaluz, onde atualmente eu sou fisioterapeuta e coordenadora da equipe. Hoje atendemos em torno de 100 pacientes e desses 100 pacientes estamos praticamente com 40 a 45 pessoas com autismo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o transtorno de espectro autista. A nossa experiência com pessoas com TA é uma experiência com crianças e adolescentes na maioria, mas alguns adultos também. Não passa em torno de 20, 25 anos mais ou menos e a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Temos auxiliares guia, fisioterapeutas, psicólogos e instrutores de equitação. O nosso contato com essas crianças inicia-se numa avaliação, onde nessa avaliação conversamos muito com as famílias para que possamos saber bastante sobre o histórico familiar dessas crianças, desde o início, desde a gravidez, desde toda essa anamnese, para a gente conhecer bastante com relação a toda essa história. E para que possamos também ter essa indicação dos médicos, uma coisa muito importante que a gente fala sempre é sobre esse diagnóstico, que muitas vezes esse diagnóstico não nos vem já, principalmente quando essa criança nos chega um pouquinho antes dos 3 anos de idade. Acredito muito que esse diagnóstico tenha que ser feito realmente pela equipe de neurologistas, pelos psicólogos que acompanham essa criança e por uma equipe multidisciplinar. A nossa maior preocupação, depois que a gente passa por uma avaliação junto com a equipe, é que a gente dê espaço para que essa criança possa realmente fazer o vínculo com o animal. O que é que é importante esse vínculo? Esse vínculo, ele é feito desde o início, principalmente antes do ato de montar. Esse vínculo com o animal, ele é feito já ali na rampa, por exemplo, que é onde a gente utiliza já o primeiro espaço para ele conhecer o animal. É onde ele já faz a primeira troca de olhares, é onde ele faz o toque, é onde ele vai chegar perto do animal para ele poder conhecer, já não tão perto para ele saber a altura desse animal, mas um pouco mais perto, primeiro para ele perceber de perto, assim, a mesma altura ainda, ele está perto do animal, não já tão grande, né? Mas ali no mesmo limite de altura perto dele, mas que ele possa já chegando pertinho desse animal, e que ele possa sentir o toque, para que eles sejam trabalhados, as primeiras coisas que os psicólogos sempre trabalham ali próximo, que é as habilidades de empatia e inversão de papéis, que é onde começa a ser trabalhado o relacionamento interpessoal. Para que possa, então, dar o primeiro ou o segundo passo, que é o ato de montar. Aquele ato de montar, onde a gente vai começar a trabalhar a autoconfiança, a autoestima, para que ele possa ser incentivado a começar a controlar um outro ser, que não seja ele mesmo. As atividades que a gente proporciona em cima do cavalo, são atividades muito parecidas com as atividades que eles fazem em cima, nas clínicas convencionais. Só que ele está fazendo em cima do cavalo. E a diferença de fazer essas atividades em cima do cavalo, é que exige desse paciente um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção. Por quê? Porque ele precisa se manter em cima do cavalo, para não cair no chão. Ele precisa se manter em cima do cavalo, porque existe barulho fora, porque existe a questão da força muscular, que ele precisa se segurar ali sentado. Porque exige mais concentração e atenção nas pessoas que estão ao redor, porque ali está o terapeuta, ali está o auxiliar-guia segurando o cavalo. Ali está o cavalo, que é uma terceira pessoa, que está se movimentando todo o tempo, porque o cavalo não para. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está ali atento a todos esses movimentos, ele também está ali fazendo uma determinada atividade. E essa atividade, lógico, que é muito importante, que seja uma atividade do seu interesse. Então, depende muito de cada paciente, a atividade é escolhida, determinante para cada paciente. O paciente gosta de música, vai ser uma atividade, de repente, com música. O paciente gosta de letras, de cores, de formas. O paciente gosta, talvez, somente de andar a cavalo. A gente faz atividade somente de andar a cavalo. Então, vai depender muito da demanda e daquilo que o paciente nos propõe. Do dia que o paciente está. Tem dias que ele está de bom humor, tem dias que ele não está. Então, vai depender muito daquilo que o paciente nos permite e daquilo que ele vai nos mostrar naquele dia ou desde aquele dia da avaliação. A gente vai acabar fazendo isso com ele, mesmo ele sendo uma criança de 3 anos, mesmo ele sendo um adolescente de 15, mesmo ele sendo um adulto de 20. Vai depender muito daquilo que ele gosta e do que dá prazer a ele fazer. Mas o importante é o vínculo que ele vai fazer com aquele animal e a maneira que ele vai conseguir sobrepor essa coisa que os psicólogos usam muito, realmente, dessa relação interpessoal. Dessa habilidade de fazer essa colocação de inversão de papéis e dessa empatia que faz ele pessoa e ele animal cavalo. Então, isso é um pouco da diferença da ecoterapia com outras terapias. Eu acredito que se uma pessoa com autismo, com paralisia cerebral, com síndrome de West, com síndrome de Enderman, com síndrome de Asperger, com qualquer alteração motora, se ele necessita de algum tipo de terapia e ele não fizer, pode acontecer algum tipo de prejuízo. Eu acho fundamental ter um auxílio para qualquer patologia. Eu acho fundamental, porque se existem objetivos a serem alcançados, com certeza irá causar um prejuízo, sim. Eu acho que no autismo, por exemplo, ele irá causar um prejuízo na sociabilização, na independência, na autoestima, na autoconfiança, na alimentação, porque a gente tem muito isso dentro do autismo, por exemplo, crianças que não conseguem ter esse ganho na alimentação. Muitas crianças com dificuldade de se alimentar, precisam ter esse acompanhamento, precisam ter essa rotina, precisam ter uma rotina de vida, de alimentação, de costumes. Então, eu acredito muito que eles precisam ter acompanhamento, sim. A família precisa ter um acompanhamento para que possam ter realmente esses ganhos e para que a vida deles tenha uma boa qualidade. Falando de documentações da ecoterapia, em 1997, a ecoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2008, 27 de março de 2008, teve uma resolução número 348, que também dispõe sobre o reconhecimento da ecoterapia como recurso terapêutico de fisioterapia e terapia ocupacional e de outras providências no nosso CREFITO, no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E também no Senado, na regulamentação da ecoterapia, foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. A ecoterapia também foi aprovada na legislação participativa. Na NARRA, que é a Associação Internacional de Ecoterapia, tem muitos artigos, mas em abril já teve o sétimo congresso de ecoterapia, que é a ANDI Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, que patenteou o nome ecoterapia, né? Nós, centros de ecoterapia do Brasil todo, temos esse nome porque somos agregados ou filiados à ANDI Brasil, né? Então, nós fomos para lá e tem alguns artigos. A maioria dos artigos, na verdade, de ecoterapia, falam sobre autismo. Sobre paralisia cerebral são bem poucos. Até é muito legal, assim, porque a maioria falam sobre autismo. Até alguns aqui que eu separei, tem aqui, ó, As Contribuições da Ecoterapia para Crianças com o Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Aqui fala que a ecoterapia contribui para promover e estimular a interação e sociabilização da criança com o Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e se auxilia no processo do desenvolvimento pessoal e social de estabelecimento de vínculos importantes para a construção da subjetividade. Então, aqui foram 16 crianças com idade de entre 5 e 10 anos que foram estudadas. Eles dizem que conseguiram interpretar as análises compreensivas que a ecoterapia é um importante recurso de interação e sociabilização. O outro também fala que foi um estudo de caso que os benefícios da ecoterapia na melhora das habilidades sociais em crianças com o transtorno do espectro autista. Tem aqui também, que foram todos apresentados lá no congresso de ecoterapia, que dizia aqui que o praticante apresentava a importante limitação na reciprocidade emocional e social, que não realizava contato visual com o cavalo, mas que depois de algumas sessões conseguiu realizar e ele só trabalhou atividades dentro das baias e não em cima do cavalo. Que essas são algumas atividades que a gente realiza dentro da ecoterapia, que são atividades fora de montar no cavalo. São atividades que a gente realiza fora do cavalo. São atividades, vamos dizer assim, do dia a dia, que é o escovar o cavalo, pentear o cavalo, dar banho. São atividades relacionadas às atividades da vida diária mesmo. É realmente mostrar à criança que o cavalo realiza as atividades que ele realiza dentro de casa. Então, a gente consegue mostrar um pouquinho o lado do animal, que ele também faz as mesmas coisas que a criança faz. Por mais que exista a Lei nº 9.656, de 1998, que consagra o autismo, por exemplo, como um subtipo do transtorno global do desenvolvimento, a qual permite a sua cobertura obrigatória nos planos de saúde, que fornece o atendimento multidisciplinar, mesmo assim é necessário a ação judicial. Então, nós atendemos hoje com ações judiciais, que são as famosas liminares. E alguns até a gente precisa fazer avaliações iniciais para que possamos mandar um relatório dizendo a importância da ecoterapia na vida desse paciente, tanto autistas quanto pacientes paralisados cerebrais, por exemplo, ou outras síndromes diversas. E precisamos realmente desse diagnóstico, indicado pelo médico, o neurologista, ou até os ortopedistas, por exemplo, também os paralisias cerebrais. E a gente ainda atendemos assim esses pacientes pela liminar. Já pelo SUS, nós não atendemos esses pacientes pelo SUS dentro da ecoterapia. As famílias acabam se encaixando, as famílias de baixa renda, a gente acaba ainda encaixando em sistemas de bolsa. E assim a gente continua a prestar o serviço de terceirização, de terceiro setor. E acredito muito que a ecoterapia tem um efeito super positivo na vida dessas pessoas. E gostaríamos de convidá-los a participar e conhecer o nosso trabalho. Ficamos dentro da Sociedade Hípica Paranaense no bairro Tarumã. E gostaríamos que vocês fossem lá conhecer um pouquinho o nosso trabalho para que vocês possam realmente saber um pouco mais sobre a ecoterapia. O nosso site é www.institutoandaluz.com.br Entrem dentro do nosso site. Lá tem o nosso blog. Tem muitos assuntos sobre o autismo lá dentro para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o autismo na ecoterapia. Muitas vezes a gente pode perguntar com relação a pessoas com TA até quando elas podem ser atendidas. Será que elas são atendidas durante a infância ou elas continuam a ser atendidas até a vida adulta? Nós lá atendemos as crianças, adolescentes e adultos. Acreditamos que eles precisam ser estimulados sempre. Eu acredito que esse estímulo e essa ajuda à família, eu acredito que ela tem que ser feita sempre porque eles precisam e eles merecem ter uma qualidade de vida sempre para que eles possam viver a vida que eles merecem. Obrigada e eu espero que tenha ajudado bastante vocês.